Vamos ver lá se estamos no ar. Checar, checar. Ainda não, né? Ainda não está aparecendo para eles. Daqui a pouco vai. Demora, tem um delay vindo. Aham, agora então. Opa! Alô, minha galerinha! Eu não fui atropelada, não apanhei de feminista. Olá, meus desenhistas do Brasil. Eu cheguei tossindo. Apresento aqui hoje nosso segundo programa do Divers da Opressão com essas maravilhosas, maravilhicherrys que estão aqui. Prof. Paula Marisa, Camila Ábido e Stec. Está chegando, está um pouquinho atrasada no trânsito de São Paulo. Mas já já está com a gente. E vamos lá. Essa semana foi uma semana bem atribulada. A gente teve muita pauta. Nosso caderninho de pautas está bombante. Tivemos brumadinho agora com essa tristeza, essa tragédia que fechou a semana. Começamos com uma outra notícia feliz e triste, que foi a questão da Venezuela. Feliz pelo povo estar reagindo e a gente ter esperança de que Maduro vai cair. E triste pela repressão que o povo recebeu de volta com muitos mortos. Tivemos o Jão Willis, para variar, fazendo um papel de babaca nacionalmente. E tivemos o nosso coleguinha. A gente pode chamar de coleguinha, né, gente? Caio Coppola. Nosso coleguinha da PAN. Que também foi altamente censurado pelos colegas de bancada ali. A gente criou um movimento bem grande lá nas redes sociais para apoiá-lo. Então, digamos que essas foram as pautas da semana. E bem-vindas, meninas. Deem um oi aí para a galera. Vamos ver o que vai começar. Dona Paula. Começa, porém. Ah, boa noite, desenhistas de plantão aí. Estamos invadindo o canal da Dona Rafaela Vena. E vamos comentar, como ela falou, as pautas da semana. Teve bastante coisa acontecendo. Aliás, ultimamente tem muita coisa acontecendo. Quero agradecer a presença de todos vocês. E é isso aí. Passo a palavra para a Camila Ábido. Olá, pessoal. Boa noite. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Rafaela Vena pelo espaço. E a vocês que estão aqui assistindo. Hoje nós temos muitos assuntos polêmicos para discutir. Espero poder contribuir para esse debate. Com essas mulheres maravilhosas. Como a Vena e a professora Paula Marisa. Daqui a pouquinho a Esté está chegando. Então, eu espero contribuir aí com o assunto com vocês. Tá? Pode voltar aí a Vena. Vamos lá, gente. Então, voltando. Estou com as pautinhas aqui no celular. A gente vai pela ordem cronológica da coisa, né? Vamos começar. Falo. Primeiro, né? Mandar um beijo aí para todo mundo que já está assistindo. Vamos ver quantos. Já temos quase mil. Temos quase mil. Lembrando que a última live a gente bateu 3.500 no seu auge de live, hein? Estamos muito bem. Vocês são maravilhosos. A audiência melhor desse Brasil. Meus desenhistas aí. A galerinha da Paula, da Camila, da Esté. Todo mundo bem-vindaço aqui. Então, a gente vai fazer essa pauta juntos. Vocês aí do outro lado também vão fazendo perguntas. O que vocês quiserem. Já temos um top chat aqui. Adoro vocês. Especialmente Camila e a Vena. Mas todas são lindas. Um beijo. Um beijo para você, Edson Júnior. Camilinha, manda um beijo para o Edson lá. E professora Paula Marisa também. Você vai passar a adorá-la que nem nós. Ela é maravilhosa. Então, vamos lá. Rafa, aumenta a sua tela porque só está eu na tela. Era para você subir. Clica aí no seu quadradinho. Cliquei. Gente, eu estou ainda aprendendo a mexer aqui nesse troço. É que assim, eu acho que tu não selecionou automático. Porque ele vai automático para quem está falando. Tu deve ter posto no manual. Agora, tu vai cada vez que a gente trocar, tu vai ter que clicar na pessoa. Olha que legal. Que legal. Ninguém mandou tu fazer isso. Tenham paciência, gente. Com uma pessoa que não é loira, mas é ruiva. E está aprendendo aqui as tecnologias. Então, vamos lá. Um beijão para cada um de vocês, galera do Café Mática. Parabéns para essa iniciativa épica. Que o canal de vocês cresça com muito sucesso. Vocês merecem. Um beijo, Fernando do Café Mática. Um beijo. Obrigada também pela colaboração aí. Um beijo das divas para você. Temos 1.200 online. Estou enrolando um pouquinho para ver se a Stéia chega e a gente começar a falar também. Então, vamos lá. Meninas, vamos começar por ordem cronológica. Então, começaremos. A gente vai citar a Davos. Como é que foi ali? Nosso presidente, que foi a Davos, com sua equipe reduzida, né? Por um milagre. Tivemos uma equipe reduzida, graças ao Bolsonaro, né? Que nem se compara com a antiga equipe do governo Dilma, que foi com dois aviões lotados para a Davos. Se gastou nosso dinheiro público. Ainda fizeram uma parada estratégica em Portugal para encher a cara de vinho. E o nosso presidente, não. Ele foi direitinho, bonitinho. Só com o Paulo Guedes, nosso Ernesto e alguns representantes que têm a ver com o processo. O que vocês têm a comentar sobre Davos rapidamente aí, galera? Paulinha. Bom, o que eu tenho para comentar sobre Davos é que a gente teve já uma grande diferença no discurso, né? Que foi feito em português e não em Dilma. O presidente não mandou ninguém saudar a mandioca, não ensinou como é que se estoca vento. E só isso aí, para mim, já é um grande avanço. E sem contar que também teve essa economia. O custo da viagem foi bem menor. A comitiva foi menor. O hotel que ele ficou foi mais simples. E também, depois que ele saiu de lá, ele não ficou bêbado em nenhum restaurante. Nem foi para Havana inaugurar. Ou Porto Mariel. Ou qualquer outra obra feita com o nosso dinheiro em outro país. Então, eu acho que só aí já é um grande avanço. Se ele ficou falando por 30 minutos, 40 minutos, isso daí não importa. O que importa é que no outro dia, a Bolsa de Valores reagiu positivamente ao discurso dele. Eu acho que é isso que importa, na verdade. E agora, Camilinha, o que você tem a falar sobre Davos? Bom, Davos. O Jair prometeu abrir o comércio internacional. Porque, querendo ou não, o nosso comércio ainda é muito fechado. Então, tem traços de socialismo ainda, da cultura socialista no nosso comércio. E ele prometeu abrir para o comércio internacional. O discurso dele, mesmo sendo apenas de seis minutos, ele foi bem objetivo. Deixou os investidores bem animados. Melhorou muito a nossa Bolsa de Valores. Ele gastou muito pouco nessa viagem. Se não me engano, foram 300 dólares ou 300 euros o dia. Muito diferente de quando a Dilma foi, de quando o Lula foi. Não é porque ele falou pouco, que ele não atraiu investimento para o Brasil. Muito pelo contrário. Ele só não é prolixo e não tenta enrolar. Ele foi muito objetivo no seu discurso. E ele prometeu incluir o Brasil no ranking dos 50 melhores países para negócios. Prometeu a diminuição da carga tributária. Tirar o viés ideológico dos nossos negócios, o que é muito importante. defender a família e os verdadeiros direitos humanos. E melhorar a nossa segurança para melhorar o turismo. Que também ajuda a gerar um capital muito grande para o país. Quanto melhor a segurança, mais turismo a gente promove. Ao contrário do que foi vinculado no El País. E traduzido de forma errônea. Do El País espanhol para o El País brasileiro. Lá está bem claro que os investidores se animam com o discurso de Jair Bolsonaro. Então, eu creio que foi uma viagem muito produtiva. Apesar de ter sido criticado pelo tal dos seis minutos. Pois é, gente. Não é só quando os seis... Eles têm que criticar alguma coisa, né? Se eles tivessem falado muito, iam criticar. Se tivessem falado pouco, criticar. Eu acho que o Jair, ele, graças a Deus, não peca pelo excesso de palavras. Talvez já pecou lá atrás pela forma, né? Mas pelo excesso nunca. Ele geralmente é bem objetivo. E, como falou Paulinha, aí realmente tivemos já uma evolução muito grande. só de não termos saudado a mandioca. Não é mesmo nada contra a mandioca. Afinal, gostamos muito, mas... Não é. Não é algo para um presidencial. Saudar. Agora, vamos lá para um assunto um pouco mais sério. Dona Stephanie não está aqui para falar um pouquinho sobre... Não, explica esse negócio aí que a gente gosta de mandioca. Que isso aí vai pegar mal depois para a nossa reputação aqui no YouTube. Não, gente. Mandioca é legal. É nutritivo, é saboroso. Nós gostamos de fazer faz parte da dieta do brasileiro, né? Gente, foi nesse sentido, gente. Nada, nada... Bom, voltando de assunto da mandioca, a gente vai, então, agora falar sobre a questão do Caio, né? Que também, no início da semana, nosso coleguinha de jornalismo, que é incrível, Caio Coppola, para quem não conhece, ele está todas as manhãs no morning show. E, infelizmente, não está mais no Pingos, dois dias, porque ele estava cobrindo as férias de alguns integrantes lá. E a gente está tentando ver se ele volta, porque o Pingos tem a cara dele, né? Ele foi se manifestar sobre a questão do Jean Wyllys, que todo mundo... Quem não estava em Marte sabe que o Jean Wyllys está querendo vazar, ele dá o grande vazar do Brasil. Já anunciou sua despedida nas suas redes sociais essa semana, dizendo que vai meter o pé daqui, porque está sendo ameaçado. Só que ele não mostrou as ameaças. Ele não mostrou um boletim de ocorrência, não mostrou nada, não é mesmo? Só ficou ali na tacarelice. E aí, muita gente questiona, mas o Jean, cadê? Você tem um mandato a cumprir, né? Você tem um compromisso com seus eleitores. Essas pessoas votaram em você. Como é que você vai dar o pé, vai vazar do país, votar o suplente no lugar e pronto? Vem cá, que ameaças são essas? Quanta gente não é ameaçada, né? Quanto político não é ameaçado o tempo todo? Até a gente aqui é ameaçado o tempo todo. E ninguém deu o pé, né? Ninguém cantou para subir. Por que você vai? Para onde você vai, Jean? Com quem dinheiro? Então, são várias perguntas aí que o doutor, nosso querido Caio Coppola, lançou e foi apedrejado pela bancada inteira ali, esquerdista do Morning Show. Principalmente, a grande surpresa foi o Edgar Piccoli ali, que foi para cima do Caio. Comenta aí um pouquinho, Paulinha, sobre isso. Obrigada. Obrigada. Aqui, abre o meu, vai. Sim, agora. Bom, estão me ouvindo agora, né? Cara, esse negócio aí do Jean Wyllys, começa aqui, falou em Jean Wyllys, a gente só pensa em piada e meme, né? Porque o cara, como eu falei no meu vídeo, ele é tão palhaço, tão palhaço, que ele é o Tiririca LGBT. Ele só faz besteira, só faz besteira, só apoia besteira. Ele, inclusive, tem vídeo dele circulando aí, defendendo a troca de sexo para crianças menores, sem consentimento dos pais. E aí, vem esse pessoal de lacrativo aí, de Morning Show, de Edgar, que inclusive eu postei o vídeo hoje sobre isso lá no canal, dizer que a gente não gosta do Jean Wyllys porque ele é gay, que isso é LGBTQI, Z, fobia e tudo mais. E não é tanto que tinha o Clodovil, que era assumidamente gay, e a gente não fazia essa meme e não pegava no pé dele, porque ele não era uma piada pronta. Ele era um gay de verdade. Eu tenho um amigo meu, que ele é gay, e ele me diz assim, Paula, existem dois tipos de homossexuais. Existem os gays e os viadinhos. Então, acabei de falar o nome dele, Clodovil era gay, e o Jean Wyllys é viadinho, porque fica fazendo essas coisas circenses lá, e não faz uma coisa de útil pela vida. Eu estava olhando até os projetos de lei dele, e tem muita coisa ali para preservar a imagem do presidiário, e coisas especiais para presidiários, porque realmente, sendo filiado no PSOL, que é o partido em que foi filiado o Adélio Bispo, ele tem mais é que se preocupar com essa questão dos presidiários, porque o próximo presidiário, inclusive, pode ser ele. Eu não sei até que ponto que ele anda envolvido em maracutaias, se anda envolvido em maracutaias ou não, mas lá no partido dele tem muita gente que é envolvida em treta e todas essas coisas. Então, esse vitimismo aí de que as pessoas perseguem o Jean Wyllys porque ele é gay é uma falácia, uma falácia. E eles também vieram lá no Morning Show com esse negócio, o Fefito, né? Veio com essa de que, ai, um dado é que o Brasil é o país onde mais se mata gays, como se tivesse um esquadrão de extermínio de gays no país. O que as pessoas não conseguem entender é que, por exemplo, eu vou trazer o caso aqui da... Aconteceu, acho que foi no ano passado, da policial Giuliani, que foi assassinada numa boate, sei lá, num negócio, barzinho, um troço assim de noite. E assassinaram ela porque ela foi defender a amiga que tinham roubado o celular, uma coisa assim, e ela era policial. Então, assassinaram ela porque ela era policial e não porque ela era gay, mas ela entra na estatística como morte por homofobia. Então, essas estatísticas são manipuladas. O Brasil é o país onde mais se mata pessoas, independente se são gays ou não gays, independente da cor, da idade. E aí eles vêm com esses dados vitimistas aí. E, sem contar que eles interromperam 500 vezes o Caio, né? Não deixaram o Caio falar e depois deram a palavra para o Fefito. Isso é de uma falta de educação. Foi falta de educação que aconteceu lá. Sim, sim. E só um adendo, é o país que mais mata gays, mas é o país que mais mata seres humanos e o país que mais burla pesquisas. E esse tipo de... de... oferição, oferição, tá certo? Porque o que acontece, como a Paulinha falou, tudo entra no dado de homofobia, né? Por exemplo, se for um crime passional, inclusive, se for um crime passional entre um casal gay, ele entra como morte de homofobia, se ele morre. Se for um assalto, um latrocínio, né? Um assalto seguido de morte, entra como homofobia, se for identificado que a vítima era gay. Então, é muito diferente você pegar uma estatística dessa... dada por ONGs, né? Porque quem faz esse tipo de estatística no Brasil hoje são ONGs e tem altos interesses ali financeiros nesses dados. E isso não é feito de uma forma séria, né? Isso é feito de uma forma totalmente burlada para poder inflar esses números. E você, Camilinha? Vamos lá. Então, Caio Coppola. O Caio, ele é um menino... Conheço ele ao vivo. Ele é um menino extremamente educado, inteligente. Pode gritar com ele que ele jamais vai responder à altura. O Caio é uma pessoa muito contida. O que o Edgar fez, ele faltou com ética, com o Caio. Fora essa militância que ele fez, foi uma ruptura ali de militância, né? Foi um estopor de militância que eu acho que caiu a máscara do Edgar quanto à isenção, porque o Edgar sempre pagou de isento, né? E essa máscara caiu. O Edgar, ele, na verdade, ele está extremamente enciumado porque ele vê que os comentários nos vídeos do The Morning Show todos só elogiam o Caio. Essa história que ele falou que o Fefito é atacado somente por ser homossexual é mentira. O Fefito, ele é atacado porque ele é idiota mesmo. É um cara que nasceu para comentar novela, para comentar programa, para ser coleguinha do Léo Dias. Ele não tem qualquer potencial para falar de política. Fora que ele pegou dinheiro da Lei Rouanet, 300 mil, se não me engano, e ele deveria, inclusive, dar conta desse dinheiro. Quanto a morrer, que o Brasil é o país que mais mata homossexuais no mundo, isso é mentira. Acho que ele nunca passou por um país muçulmano, para falar a verdade. O que mais morre são os seres humanos aqui. São 60 mil mortes por ano. Falar que os gays são os que mais morrem é mentira. São os héteros, os homens brancos, para falar a verdade. Depois vem os jovens negros e, por último, os homossexuais. Eles colocam como crime de homofobia, inclusive os crimes passionais, como a Vena disse, e quando eles acham que foi crime de... Só porque o cara era gay. É mais ou menos assim. O cara morreu, aí fala assim, ele era gay? É, então entra na homofobia. Não há uma investigação concisa. Não sabe quem matou. Mesmo porque nesse país, somente 10% dos casos são elucidados. Como é que ele vem falar que é homofobia? O Caio, na verdade, tem um potencial incrível para estar no The Morning Show. Se ele sair, o programa acaba, Rafa. Espera aí. Opa, voltei. Concordo plenamente. O programa acaba. O Edgar sabe que está na mão do Caio. A audiência está na mão do Caio. Acho que sim. Concordo com a Camila, que está havendo alguma briga de ergos ali no bastidor. Não do Caio, obviamente. Mas do restante da bancada, que já está se incomodando, obviamente, com o viés ideológico do programa que o Caio traz à luz, uma... Como é que eu posso dizer? Eu nem vou dizer que o Caio traz nenhuma ideologia, porque o conservadorismo não é uma ideologia. Mas o Caio traz uma retidão nos fatos. Coisa que não tinha antes dele. Uma coisa que o Morning Show, antigamente, era um festival de lacração. O Morning Lacra Show, sei lá o que das contas. E isso está incomodando, sim. A grande maioria dos elogios é para o Caio. Tem fã público de Caio. Eu sou adepta de que a Cabe logo essa porféria. E o Caio deu um pé ali. Saia e pronto. E vai para o pingo. Chegou a dona Estéia. Chegou a nossa... Oi, Rafa. Oi, amor. Deixa eu só corrigir aqui uma pessoa. Não lembro o nome dela, que subiu a conversa. Eu perdi. Mas ela, literalmente, deturpou a fala da professora Paula Marisa, num sentido, estilo mau caráter. Que eu acho que uma pessoa, para falar o que ela comentou no chat, tem que ser extremamente mau caráter. A professora Paula Marisa, em nenhum momento, falou que quando a criança nasce, já pode mudar de sexo. E sim, ela falou que menores de idade, então menores de idade são crianças que nascem até os 18 anos, podem mudar de sexo sem autorização dos pais, através do SUS. Foi isso que ela falou. Então, não seja mau caráter, ele tem que deturpar a fala de uma pessoa, porque isso é muito feio. Olha, isso aí. Eu nem vi nada. Eu também não estou vendo, não. Eu estou entrando agora para aqui no chat. Pois é, eu então endosso as palavras de Dona Camila, que estava ali vendo o nosso chat. Eu estou vendo aqui o superchat para... Já vou dar as boas-vindas para a dona nossa linda Estéia. A gente avisou, Teté, que você ia atrasar um pouquinho. Mas vamos lá, Tetéia, vai falando aí. Apresente-se para nossos desenhistas aqui, quem não te conhece. Primeiro, deixa eu testar meu microfone, que eu acabei de chegar. Vocês estão me ouvindo? Enquanto a Estéia me testa, o pessoal está falando que o Nando Moura está aí no chat. Então, dá um oi aí para ele. Cadê, Nando? Cadê tu, homem de Deus? Meu Deus do céu, é muita moral. Tá, mas espera aí, espera aí só um pouquinho. Como assim que o Nando Moura está no chat se ele odeia as mulheres? Eu queria saber o que ele está fazendo aqui. Ele veio falar mal, veio nos espionar, com certeza. Mas ele passou aqui o Nando Moura, escrito Boa Meninas, um negócio assim, com um checkzinho. Aí o pessoal está falando, ó, Dando Moura, seu ilícito, Nando Moura. Não, porque ele odeia as mulheres. Então, ele veio aqui só para criticar a gente, eu tenho certeza. Nandinho, discípula, imaginando, mofóbicas aqui. Eu estou tentando ler o top chat, eu só estou conseguindo ver um, tenho as outras perguntas. Enquanto isso, as meninas vão falando aí, a Sté pode se apresentar. Enquanto eu estou tentando lidar com esse top chat para ler. Vocês podem me responder, meu microfone está funcionando, então, por favor? Sim, sim. Vocês estão me ouvindo? Sim. Se fosse lindeza. Então, tá bom. Está funcionando, pode falar, pode falar. Boa tarde, Reino Mundial de Intrigas. Cheguei, hein? Geralmente o pessoal me conhece um pouco mais do canal da Paula Marisa, porque eu quase não vou lá, não é mesmo? E hoje estou pela primeira vez aqui no canal da Rafaela Vena, com o Divas da Opressão. Reclamem desse nome com a Paula Marisa, não comigo, tá bom? É isso aí. Então, para quem não me conhece, meu nome é Stéfani, apelido Sté. Papaiano é meu sobrenome, não é Papaiano, por favor, é Papaiano, tá? Essa piada já está velha. Então, é isso aí. Sou estudante de direito, acabei de entrar no quinto ano, sem esquerda, diga-se de passagem. E é isso aí que eu tenho a pergunta para vocês. Estamos aí, né? O que você está procurando aí, Rafaela Vena? Estou procurando as perguntas do top chat aqui, que são as pessoas que pagam para fazer perguntas, porque as pessoas são muito chiques, não é mesmo? Eu vou te dar um macete. Quando sair um super chat, pega e bate uma foto com o celular e lê depois, porque aquilo é muito rápido e a gente não consegue acompanhar. Pois é, gente. Então, desculpa aqui. Quem fez a doação, pode mandar pergunta de novo, por favor, avisando aí que fez a doação, porque eu vou ler. Eu sei que um foi parabenizando, o outro, enfim, teve duas perguntas aí de top chat, já agradecendo também aí as doações. Patrick Raimundo de Moraes doou aí, agora foi o último, só que não mandou pergunta. Patrick, se quiser mandar pergunta, manda aqui que eu vou ler. E, Estatéia, eu vou começar com você agora, porque você ainda não falou sobre... A gente já falou aqui sobre a questão do Caio Coppola com o Giannos. Pode falar, Giannos, gente? E falamos um pouquinho sobre Davos. Você tem alguma consideração para falar rapidamente sobre Davos, um ponto alto? E sobre a questão do Caio, especificamente? Depois a gente vai falar da questão do Jean com aquelas conjecturas. Primeiro é só a questão Caio, Jean. Ah, sim. Você diz o Caio, o que o... Eu não sei o nome daquele apresentador. O outro apresentador, o que deu... O Edgar. Isso, porque, assim, para mim o Caio é muito mais relevante que o Edgar, então eu não decorei o nome do Edgar até hoje, né? Então, a verdade é que eu só assisto hoje no evento para escutar o que o Caio tem para dizer, porque ele é realmente muito bom. Ele faz a pauta de forma completa, né? Então, ele tomou ali no programa e, na sequência, ele foi muito assertivo sobre o que ele falou do Jean Wyllys, né? E, inclusive, na sequência, um senador entrou com uma representação para saber se o Jean Wyllys está vendendo o mandato. Isso é interessante. Porque é possível que isso tenha acontecido, né? Entre todas as especulações, essa, no meu entendimento, é uma das mais plausíveis, né? Essa questão da venda do mandato. Por quê? Vai colocar lá dentro a pessoa que é namorada do correspondente internacional da CNN e que possui uma mídia que tem uma... O que é o The Intercept, que tem uma... Como nós vamos dizer? Toda a simpatia, né? Da mídia internacional. E é isso aí, né? Então, o Caio Coppola entrou ali sendo um contraponto, sendo um contraponto conservador. E é por isso, né? Acho que, no fim das contas, ele e o Fefito têm que ficar naquele embate, né? Porque o Caio, ele... Usando apenas a lógica, ele desconstrói todos os argumentos de todos os outros que estão ali, né? E sobre o Davos, eu achei sensacional o fato de que... Você não precisa falar muito, né? Para convencer as pessoas. O chefe de Estado, ele é um bom delegador. E isso... Foi, acho que... O ponto alto de Davos foi o Bolsonaro mostrar como ele é um bom delegador. Por quê? Ele falou lá um tempo limitado, falou bem, foi sucinto, e quem agradou de fato, o que fez com que, novamente, bolsa subisse, dólar caísse, foi Paulo Guedes e o Moro, né? Então, eu quero aproveitar o que eu estou falando agora para pedir para o pessoal dar like aqui, tá? Porque se não der like aqui, a Paula Marisa vai ficar chateada, está balançando a cabeça ali, olha, toda empolgada a ela. E é isso aí. Eu acho que não vai ficar chateada, né? Eita, meu povo, vai estar musa do direito desse lado. Não, pelo amor de Deus, eu não sou musa de nada, ela é minha filha, isso dá um azar dos infernos. Todas as meninas que eu não errei, na próxima live, a Esther vai vir com roupa de passista e para sambar aí na câmera para vocês, então, por favor, dá like também na nossa audiência. É verdade, nossa live de carnaval vai ser com Esther de... A Esther com aquele pequenininho de lantejoula fio dental, sambando para a galera. Dá like, dá like. Agora vamos à nossa Camilinha. Quais são as considerações da Camilinha? A gente falou do... Espera aí, já falou do Caio, a Camilinha já falou do Caio. Vamos lá, porque eu estou de rosto, toda perdida aqui. Agora vamos lá para o próximo. Ah, deixa eu ler, então, o superchat aqui. Estou assistindo em 10K. 10K, gente? Não é 4K, não. Nevili Rodney. Obrigada, Nevili. Estou assistindo em 10K para ver a beleza de vocês. Outra coisa, o Olavo compartilhou uma denúncia grave. Bom, ele mandou um link. Não dá para abrir um link agora aqui, que pode ter áudio e aí vai vazar. Gente, doaram 40 euros. Gutenberg e Soares. É euro? Isso é, né? Aquela. Gente, eu sou a loura, a ruiva burra aqui da live. Vamos ver. Estou conseguindo chegar aqui nas perguntas agora. Obrigada, Gutenberg e Soares, pela doação. Jean Wyllys, achei. Michel Barcelos. Jean Wyllys, desde o paredão do BBB, colocando na homofobia a culpa pela sua chatice. E agora fazendo discípulos em usar a mesma desculpa. Provavelmente a gente está falando do Fefito, né? Que está usando a mesma desculpa lá na bancada de dizer que recebe dizer que recebe ameaça e dizer que isso, que aquilo. O Edgar já comprou o discurso dele dizendo que ele é ameaçado o tempo todo nos comentários por ser gay. A gente sabe que não é por isso. E sim por ele ser um completo idiota. Como diz Dona Camila. Então vamos agora para a próxima pauta que é ainda Jean Wyllys, só que agora com aquela acusação, né? A Esté pode falar sobre isso também, mas eu vou botar a Paulinha agora para falar da introdução aí. sobre a acusação. Não sei se acusação é a palavra mais certa, né? Mas assim, acho que Jean Wyllys estaria envolvido aí com Adélio Bispo. Como é que é isso, Paulinha? Então, o que está rolando aí nas redes sociais é que o Adélio Bispo visitou em 2013, 2011, não me lembro qual ano agora, que ele visitou alguns gabinetes lá na Câmara dos Deputados. E que um desses gabinetes teria sido, segundo informações da internet, que talvez, quem sabe, que a gente tem que ressalvar bem aqui para não tomar um processo, né? Que Adélio Bispo teria, talvez, quem sabe, visitado o Jean Wyllys. Do mesmo partido eles são. Não duvido de nada. Mas que é muito estranho, é muito estranho essa história de Adélio Bispo fazendo visita à Câmara dos Deputados. isso é estranho, né? E outra coisa que está rolando por aí que eu também não sei se é verdade, que a partir do dia 1º de fevereiro os deputados perdem o foro, a imunidade, uma coisa assim, e daí eles podem ser julgados na Justiça Comum, mas aí eu deixo para as meninas comentarem que essa não é a minha área. Eu só ouvi os boatos. Vou botar a Camelinha na sequência aí para comentar esse caso do Jean, depois a Esteteia vem com tudo. Vamos lá. Então, esse caso. Na verdade, o Adélio foi porjado a entrada dele na Câmara no dia que ele foi esfaqueado, fizeram uma entrada falsa e isso ainda não foi explicado porque ele foi preso exatamente na hora do ataque e estranhamente tinha um registro dele lá na Câmara e isso iam usar como álibi, né? Caso ele fosse pego depois. Quem que fez esse álibi e por que foi alterado? Quanto ao Jean Wyllys perder o direito ao foro, vai, agora deputado não tem mais. Outra coisa que intriga é que se ele está indo embora porque ele está sendo atacado, porque agora os gays são perseguidos. Então, ele é um grande de um filha da puta, desculpa, com o perdão aí da expressão, porque ele coloca um gay no lugar dele. Então, ou seja, ele pode ser perseguido, mas o suplente dele, que também é homossexual, pode ser perseguido. Pode entrar lá para tomar tiro. Não tem a mínima lógica. Eu não acho que o Jean Wyllys tenha ligação direta com o fato do Adélio. O que ele pode ter é ter ajudado em algum momento, por exemplo, pagando os advogados, tá? Não que a ideia tenha vindo dele ou que ele seja um mandante de alguma coisa do tipo, mas eu acho que ele tenha contribuído com os advogados. Para mim, a narrativa dele querer sair do país é levar uma imagem que nós estamos numa ditadura que está havendo a repressão aos homossexuais. Existe um documentário chamado Conducta Imprópria, tá? É, se passa em Cuba, no ano de 1960, onde Fidel Castro faz um campo de concentração só para homossexuais, que ele considera a postura do homossexual imprópria e contagiosa para a sociedade. Falar aí de novo no documentário, cá, só te interrompendo para a galera anotar. É Conducta, é Conducta mesmo, com C no meio, imprópria. imprópria. Então, nesse documentário, os homossexuais com maior poder aquisitivo conseguiram ser exilados. Por isso que fala que é a Revolução do Porto de Mariel, porque eles fugiram pelo Porto de Mariel. Os que não conseguiram foram para campos de concentração, porque eles usam uma frase do Lênin, uma teoria do Lênin, que o trabalho fortalece o homem, resgata o homem. Então, eles passavam todos os tipos de sorte dentro desse campo de concentração, violência física, violência psicológica, castigo sem merecer, até eles se voltarem a ser héteros. E eu creio que é essa narrativa que o Jean Wyllys está tentando deixar do Brasil lá fora, que é uma perseguição aos gays e que os que não conseguirem fugir do país serão presos em espécies de campos de concentração e serão torturados. Eu creio que é mais um vitimismo. mas fica a dúvida. Quem que vai sustentar ele lá fora? Será que não vai ser o namorado do suplente que é rico pra caramba? Olha, ótima conjectura, hein? E realmente, quem é que larga o mandato, gente? Quem larga o mandato pra se mandar? É óbvio que tem alguma vantagem dele aí. O que você acha disso, Estéia? Comenta pra gente. Peraí, só um minutinho aqui. Então, eu acho aquilo que eu já disse, né? Que isso é pra poder realmente emplacar a narrativa. O nome do... Ele é um Pulitzer, inclusive, né? O namorado do Davi Miranda, Green, Greenwald, né? Se eu não me engano. E ele teve, inclusive, um aumento de patrimônio, né? Bem grande nos últimos anos, desde que ele aconteceu o escândalo lá com o Edward Snowden, né? Que ele tem aí sua participação nos Wikileaks, né? Então, se eu não me engano, foi um aumento de 250% de renda e de patrimônio. Então, tem muita coisa esquisita aí, né? Inclusive, falam da ligação dele com aquele site de compra... De compra coletiva, que eu esqueci o nome, que banca esse... Esse The Intercepts dele, né? Porque tudo é via... O The Intercepts também é via uma outra empresa de comunicação. É tudo... Offshores, tudo truncadinho, né? Então, o que eu acho é exatamente isso que você acabou de falar. Então, o que eu acabei de falar também, né? Que é isso, emplacar a narrativa, por quê? Foi, inclusive, eles que venderam lá, né? Pro exterior, a narrativa de que o impeachment da Dilma foi um golpe. Então, eles, justamente, que fazem essas vendas de narrativas pro exterior. Então, é isso que eles vão fazer, justamente emplacar isso daí, de que aqui é uma ditadura, que aqui isso e aquilo outro, né? Mas eu acho interessante que o João Willis tá indo embora sem pagar a viaquices, né? Ele tá devendo lá pra ela uns 50 mil reais lá de processo que ela ganhou dele. Ela cobrou, né? Inclusive, parece que tá sendo aí já um modo superante da esquerda ficar devendo, né? Não foi o caso dela? Ela é da buca lá também? Sim, sim. Conta isso, né? É que nessa semana peraí só um minutinho. Essa semana o pessoal do movimento feminista, né? De outros movimentos que trabalharam pra campanha da... Da senhora Patrícia Aleres vieram a público na internet cobrar dela que ela não pagou, né? Ela não pagou os marqueteiros de campanha. E foi uma baixaria no Twitter, assim, sem precedentes. Especialmente porque a Patrícia Aleres começou a dar com a língua nos dentes, né? O mesmo marqueteiro dela foi o marqueteiro do Geraldo Alckmin. Então, isso é pra vocês verem que a questão das tesouras, né? Ela é muito real e ela não só é muito real como muitas vezes usam até o mesmo marqueteiro, né? E é isso aí. O que me impressiona é a Patrícia Aleres ter um marqueteiro, gente. Isso é o que me impressiona. Foi cerca de 80 mil reais que o partido lá que ela saiu como candidata deu pra ela pra ela poder fazer campanha. Os meninos, né? Eu quero aproveitar e dar um salve pra rataiada do Tuguita que sem eles a gente não é nada. Eles levantaram, cara. Eles foram atrás, levantaram. 80 mil reais de fundo partidário ela recebeu aí pra fazer campanha. A gente tem uma tropa de elite aí por trás. Não brinca com ela não, hein? Deixa eu falar. Dona Paulinha, o que você acha que pode gerar essa questão do Jean Wyllys? Você acha que pode gerar você também pode falar sobre isso, a Camila? Pode ter alguma jurisprudência aí e dizer, ah, não, agora você saiu do lado político que tem todos os direitos e se criar uma ONG de refugiados do governo Bolsonaro? Então, falando isso aqui no chat, será que isso é possível, minhas girls? Olha, se é possível eu não sei, mas que com certeza o intuito dessa saída, fuga, fuga, não é uma saída, é uma fuga, fuga das galinhas, né? Jean Wyllys, com certeza é pra vender o discurso do mimimi lá fora que agora no Brasil não tem mais democracia e que se persegue gays e todo aquele mimimi com a ajuda aí do marido, namorado, companheiro, esposo do suplente dele que pelo visto é dez vezes pior. Pois é, esse suplente tá indo de uma hora inclusive o Carlos Bolsonaro hoje, tu e tu, né? Porque parece que já tão querendo colocar, dá uma importância exagerada pra esse suplente aí como uma figura política relevante aqui no Rio de Janeiro e o Carlos simplesmente acortou e falou que sempre se relacionou muito bem com ele lá, cada um na sua, sem nada contra e pra ele se enxergar, procurar o que fazer porque com ele ele não vai ter terreno pra se escarão, mais ou menos isso aí. Alguém de você viu? O patrimônio de Davi Miranda cresceu quase 400% desde a criação do Intercept e sua entrada na política. Era isso que eu tinha pra falar. Aí o Davi Miranda é esse suplente que a gente tá falando aí, gente, do João Iles. E aí, é isso, Camília, você tem mais considerações sobre isso? O que você gostaria de dizer? Não, sobre o João Iles não, eu acho só que ele vai ser pago e muito bem pago pra falar que vivemos uma ditadura que caça gays, tipo Cuba 1960. Pois é, muito estranho alguém largar o mandato, né? Tem sim. E é importante agora a gente mirar um pouco nesse Davi Miranda, em especial no The Intercept, que esse The Intercept é como se fosse o Carta Capital vindo do exterior, tá? As notícias publicadas pelo The Intercept foram 32 textos, sendo 26 reportagens e 6 artigos. 4 não são sobre política, 22 reportagens com assuntos políticos, 18 criticam Jair Bolsonaro, 4 sobre qualquer outro e 0 reportagens com críticas ao PT, Lula ou Fernando Haddad. Esse é o The Intercept. Gente, isso é muito grave, ó. E é esse ser humaninho aí que vai entrar na nossa Câmara dos Deputados, não é mesmo? Bom, vamos lá, deixa eu perguntar aqui, perguntar não, deixa eu ler o superchat. Jean vai para a Espanha pelo idioma, diz que PF se calou sobre ameaças e Moro desmentiu que disse que teve investigação até prisão. Esse foi o Rafael C. Mandou essa pergunta, pergunta não, mandou essa declaração aqui de que as ameaças que o Jean disse que estava sofrendo já teve até prisão e que foi em 2018, né? Ou seja, ele tem que mostrar que porcaria de ameaça é essa e provar, né? Vem cá, é só, é aqui agora uma dúvida minha jurídica para a Cacá e, Estéia, é só a pessoa dizer que é perseguido político e pronto, e vai embora e está com tudo pago, quem sustenta, como é que pode? Como é que é visto isso, gente? Depende de cada país. Depende de cada país, cada um tem sua regra, geralmente você manda os documentos para a embaixada do seu país, naquele país que está alocado, para poder analisar tudo isso daí, né? Então, por exemplo, para Portugal, Portugal brasileiro não precisa nem de visto, para entrar, geralmente você tem um pacto de cooperação entre os dois países que facilita muito isso daí, né? Tanto é que o Paulo Pavese, aquele que teve o seu filho, o drama dele é muito pesado, né? Porque o filho dele teve os órgãos vendidos de forma criminosa, né? E ele conseguiu se exilar, se não me engano, foi na Itália que ele conseguiu se exilar e também é outro país que tem um pacto de cooperação bacana aqui com o Brasil, né? Então, tem vários países da Europa, na verdade, que facilitam bastante essa questão de abrigar quem é exilado e muitas vezes você não precisa de muita coisa, não, tá? Exemplificando. De repente, só o fato de eu ter, por exemplo, né? Eu tomei uma bomba na Avenida Paulista de Islâmico, então, dependendo, pode ser que eu mesma consiga sair daqui como exilada, dependendo do tipo e da quantidade de ameaça que eu recebo por e-mail ou coisa parecida. mas tudo depende da regra de cada país, tá? Então, eu acho que, eu acho, não tenho certeza, preciso pesquisar sobre isso melhor para poder entender, mas eu acho que na Itália, por exemplo, nos países que estão dentro da União Europeia deve seguir uma regra geral da União Europeia. Tá, e quem sustenta isso? Camilinha sabe dizer também, quem sustenta? Por exemplo, eu quero ir me exilar, estou sendo ameaçada, vou para tal lugar, é a embaixada, é o nós, é o imposto, de quem sustenta os lados. Ah, não sei dizer não, mas eu acredito que tem lugares, tem países da Europa que dão um assistencialismo, né? É, eu sei que provavelmente não é o nosso governo, então, mas, tem uma coisa que é importante dizer, o Jean Wyllys, por ter passado por dois mandatos, ele passou, ele já tem direito a receber alguma coisa aí de previdência, viu? Nossa. Então, tem que ver se não é integral, isso aí tem que pesquisar certinho, tá? Tá, bom, a gente fica devendo essas informações, é algum dos canais aqui, pode falar, Mô. Alguns refugiados políticos, eles recebem bolsa do governo que eles estão, do país que eles estão, até eles trocarem de documentação e se estruturar, outros, como no caso do Jean Wyllys, que se não me engano já pode receber aposentadoria, são oito anos de mandato, ele vive do próprio dinheiro dele, tá? Até eles se estruturarem, geralmente eles recebem ajuda governamental. Vamos falar agora de Brumadinho? Ah, é, porque o tempo tá esgotando, vamos. Fala aí, professora Paula Marisa, comece. Vocês querem... Agora sim, oi. Vocês querem passear pra Brumadinho logo ou... Sim, porque é o assunto mais importante, eu acho, né? Não, é porque eu botei uma ordem cronológica, mas tudo bem, depois a gente passa então pela Venezuela, afinal. É, a gente tem 15 minutos. Bom, pessoal, todo mundo acompanhou essa história que aconteceu lá em Brumadinho, tá? E tem vários vídeos, mas cada vez chegam mais informações pra gente. Então, eu comentei muita coisa no vídeo que eu postei essa semana lá no meu canal, e eu vou comentar aqui outras coisas que eu não falei lá, tá? Então, de repente, pra vocês pode parecer que eu esteja passando por cima de muita informação, mas é que eu quero comentar duas coisas e depois passar pras meninas. A primeira delas é de um documento que surgiu, que a Dilma assinou um decreto, e que ela colocou que barragens, o vazamento, o estouro de barragens é considerado uma catástrofe natural, tá? E daí o pessoal da esquerda veio dizendo que isso foi pra liberação do FGTS, eu vou deixar a questão legal pra que a Esté comente, pra que a Camila comente, mas eu quero só fazer uma linha de raciocínio bem simples aqui com vocês. Quando aconteceu esse episódio lá em Mariana, do estouro da barragem em Mariana, quem é que tem que arcar com o prejuízo? É a Vale ou são os moradores? Eu acredito que qualquer pessoa que tenha dois neurônios pelo menos na cabeça entende que quem tem que arcar com o prejuízo é a Vale, é a empresa que causou esse crime que foi o estouro da barragem lá. Quando a Dilma liberou o FGTS, o que ela está fazendo? Ela está sendo tão bondosa no auge da bondade dela que ela está deixando os trabalhadores usarem o próprio dinheiro pra pagar o prejuízo do estouro lá da barragem. Então, isso é ridículo por si só. Quem tem que pagar esse prejuízo não são os trabalhadores. Então, liberar o FGTS não pode nunca ser considerado uma bondade dela porque aquele dinheiro ali, ela não está fazendo nenhum favor pro pessoal que foi atingido lá pela catástrofe em Mariana. Ela está, na verdade, transferindo a responsabilidade em vez da Vale arcar com as despesas quem arcar foi a própria pessoa com o seu próprio FGTS que ela tinha juntado lá, tá? Questão legal, as meninas vão comentar depois. E outro alerta que eu quero dar muito importante aqui que eu estou recebendo vários e-mails de denúncias e hoje eu recebi um e-mail com um áudio de uma rádio a rádio Ita... Daqui a pouco eu vejo o nome aqui e falo pra vocês que o pessoal lá está preocupado porque tem várias barragens sob o risco de acontecer a mesma coisa do que aconteceu em Mariana e em Brumadinho, tá? Mas eles estão mais preocupados com a barragem de Itabira que, segundo essa especialista e esse deputado que foram lá nessa rádio que eu estou tentando achar o nome aqui pra falar pra vocês, essa barragem está pra estourar a qualquer momento e essa barragem é 219 vezes maior do que Brumadinho, tá? Então lá o pessoal de Itabira é da rádio Itatiaia Itatiaia achei aqui no e-mail então o pessoal lá de Itabira eu gostaria que vocês se mobilizassem e ficassem alerta porque tem esse essa especialista que foi na rádio e está alertando pro risco dessa barragem que é 219 vezes maior do que Brumadinho e a gente já teve dois desastres, dois crimes que foram cometidos contra a população de Minas Gerais até eu quero mostrar aqui ó Direita Minas beijo adoro o pessoal de Minas Gerais nossa solidariedade a vocês e passo a palavra para as meninas beijo para a Direita Minas que não sei se tem alguém assistindo mas estão sempre por aqui solidariedade a todos os mineiros também que estão aí no chat a galera que está assistindo a gente está postando 24 horas nas nossas redes aí desde o ocorrido tem toda a nossa solidariedade lógico que vocês precisarem pode acessar todos os nossos canais aqui tá a gente faz questão de ajudar no que puder e vou deixar agora a palavra para Camila Ester quem vai começar eu quero só pedir desculpa no seguinte realmente o pessoal do chat está certo asilo é diferente de exílio o exílio a pessoa ela é forçada ela é expulsa do país ela vira uma pátria ela tem uma expatriação e o asilo a pessoa ela vai voluntariamente por motivos de perseguição política eles estão corretos e o Paulo Pavese ele foi ele pediu o asilo dele a princípio na Itália e só depois ele foi morar em Londres tá eu até coloquei o link aí para vocês poderem dar uma olhadinha sobre isso daí agora voltando ao assunto eu quero dizer o seguinte já que a Paula Marisa tocou aí em direita a Minas né peraí ai que eu devo ter aqui eu tenho em algum lugar aqui calma é eu só não tenho a camiseta do Direita São Paulo né porque quando eu fui para São Paulo o pessoal do Direita São Paulo não me deu camiseta que em Minas Gerais eles me amam mais eles me dão camiseta não o pessoal do Direita Minas inclusive pediu para te dar um recado ah né que a gente vai aproveitar aqui para para isto então o pessoal do Direita Minas mandou um recado aí para a Paula Marisa aí eu vou ler aqui qual foi o recado peraí Paula Marisa o vídeo que você fez acabei de ver um vídeo da Paula Marisa sobre o crime que aconteceu ela foi a única até agora que pegou o fio da meada ele me mandou alguns links sobre algumas perguntas que não foram respondidas e teve com o ex-presidente da Vale né e ele praticamente entrega tudo o nome dele é Murilo Ferreira bem como Guei Tiro Matsu Jens Udan Antônio Marinho Conrado e o Fábio Schwarzman são homens que assumiram todos os riscos quando se curvaram ao poder do PCCH a Paula Marisa seguiu o dinheiro é assim que se faz até agora é a única que está no caminho certo então foi essa a mensagem de um acidente de avião né pessoal passa lá no meu canal aproveita se inscreve me ajuda a chegar a 200k e acompanha a história direitinho isso exatamente então vamos depois colocar aqui no link do seu vídeo que o pessoal lá de Minas realmente gostou bastante falou que você está seguindo o caminho certo para poder entender toda essa história aí sobre a questão do FGTS é importante dizer o seguinte sim está errado tá não é o FGTS que tem que cobrir um crime por quê isso não é um desastre natural mas a Dilma editou aquele decreto lá para que para vocês entenderem para que pudesse atender um outro decreto que já existe esse outro decreto é o número peraí que já vou falar para vocês que eu mandei hoje né inclusive para a Camila esse outro decreto que é o 5113 e esse outro decreto 5113 que delimita que desastres naturais para que as pessoas tenham emergências desastre natural estado de calamidade estado de sítio as pessoas possam sacar o seu FGTS com agilidade e foi a partir daí então que a Dilma criou esse outro decreto para poder delimitar o estouro de barragem como sendo um desastre natural o que não é o certo é realmente o que fizeram agora que foi bloquear os recursos da Vale alguém colocou lá mas 5 bilhões é muito pouco então só que atualizou são 11 agora 11 bilhões bloqueados e vão colocar lá uma sede da Caixa Econômica Móvel para poder atender as pessoas de forma eficiente se não me engano a sede lá da Caixa até já chegou lá para é uma sede móvel como se fosse essa base comunitária móvel só como sede da Caixa para as pessoas poderem sacar dinheiro e poderem seguir a vida e completando falaram que também a indenização foi o máximo permitido pela lei então tem muita gente dizendo que foi e essas coisas levam tempo porque você não depende só do poder executivo você depende também do poder judiciário então o poder judiciário agora também ou se engaja pela causa e por isso que é tão importante a gente cobrar da mesma forma que a gente cobra o político a gente tem que cobrar os juízes das coisas descobrir onde estão sendo impetradas as coisas descobrir tudo isso daí para poder ir atrás dos juízes para poder encher o saco deles nas redes sociais do mesmo jeito que a gente faz com o político porque infelizmente o judiciário também está aparelhado como a gente vem dizendo como a gente vem falando e faz muita coisa o judiciário faz muita coisa a partir de troca de interesse de conflito de interesse então a gente tem que começar a cobrar sim e já jogando uma teoria da conspiração aqui que a gente nem gosta falaram bom falaram não está provado que não tocou a sirene a sirene já avisa quando rompe uma barragem vocês acham que pode ter tido algum tipo de sabotagem ou é muito muito irresponsável a gente jogar isso agora aqui na roda é então não eu acho que não eu acho que isso é uma coisa que tem que ser vista sim porque eu não estou tentado não porque se você for ver muita coisa acontecendo no país teve o negócio do nordeste que foi aquele lance da explosão de criminalidade então tem muita coisa acontecendo que tudo uma coisa atrás da outra que me parece que é a política do quanto pior melhor eu não descarto afentado não fala bem a realidade não descarto mas ao mesmo tempo eu também não sou nenhuma bióloga não sou engenheira então eu não me meto a falar daquilo que eu não conheço então eu não sei realmente qual que é a situação das barragens pois aí você Camilinha alguma consideração aí sobre bom sobre Brumadinho como a Esté disse primeiro começou com 1 bilhão 5 bilhões agora já está em 11 bilhões bloqueados da Vale os principais acionistas da Vale por incrível que pareça é o George Soros que investiu 100 milhões de reais e o Bradesco inclusive o Bradesco lucrou bastante com vendendo ações da Vale para bancar um processo dele o pessoal está criticando muito o Bolsonaro mas a Dilma levou 3 dias para falar sobre Mariana e 7 dias para visitar o local e sinceramente ela há pouco se importou com as vítimas de Mariana e não se importam até hoje e o Bolsonaro no momento que teve que rompeu que ficou todo mundo sabendo ele já montou uma secretaria de gerenciamento de crise lá já mandou 3 ministros já fez ligação direto com Brasília para resolver Israel já chegou aqui com 16 toneladas de equipamento 140 soldados para ajudar nas buscas vamos voltar um pouquinho para 2011 o Roger Agnelli ele morreu em um acidente de avião aqui perto inclusive ele era presidente da Vale e ele foi demitido e morreu uns dias depois logo após de mandar uma carta para Dilma avisando que estava ocorrendo corrupção na Vale e que as barragens estavam correndo risco por falta de manutenção em 2018 para ser exata no dia 5 do 7 não 2015 desculpa gente exatamente no dia 5 do 7 de 2015 o presidente da comissão de minas e energia avisou em plenário o nome do cara é João Vitor Xavier que ia acontecer outro deslizamento que era questão de tempo assim não é que daqui 20 anos vai acontecer um deslizamento ele falou não é questão de dias para acontecer uma outra tragédia e realmente aconteceu e ele foi lá fez a comissão para pedir investimentos na área de tecnologia e vistoria das barragens porque ele estava extremamente preocupado negaram esse dinheiro inclusive anotem aí o nome de três parlamentares que negou Gil Pereira do PP os três estão reeleitos Gil Pereira do PP Tiago Cota e Tadeu Martins do MDB esses foram um dos três parlamentares que negaram o dinheiro para melhorar a Vale agora eu gostaria que os desabrigados as pessoas que estão aí sofrendo que fossem até a casa desses parlamentares que negaram o investimento na Vale nas barreiras nas barragens e vão lá morar na casa deles não é Rafa não tem que ter responsabilidade total inclusive tem o decreto aí também decreto não ampliação né da licença ambiental ali do que o Pimentel acho que você você mesmo falou hoje aqui cá quem foi uma das meninas que era legal comentar também porque eu quero ver quem que vai responder se vai ser o Pimentel se vai ser Dona Dilma se vai ser o Temer alguém vai ter que se responsabilizar o presidente da própria Vale também quem vai ser preso porque já segundo acidente pelo que as meninas também falaram aqui não vai ser o último pelo que parece né já que nenhuma providência foi tomada até agora e quem for de meninas que estiver aqui no chat eu vou ler aqui o superchat enfim para não passar muito tem uma galera que perguntou coisas aqui vamos lá superchat do Enjúnior os livros que vocês recomendam sobre para a direita conservadora no final a gente pode fazer uma apanhadinha aqui de livros as meninas podem recomendar para vocês Rafa aumenta a sua tela porque está aí eu na tela ah tá desculpa gente então o Enjúnior do superchat pediu dicas de livro no final a gente faz uma passadinha Fabrício Vilela parabéns gosto muito dos vídeos obrigada Fabrício Vilela Michel Barcelos pergunta para a Estéa se esse ano rola o bloco porão do Dopes no carnaval infelizmente não pode a gente está respondendo o processo até hoje por causa do bloco porão do Dopes os processos ainda não se afinaram bloco porão do Dopes gente eu não falei Dopes hein eu falei Dopes por favor não coloquem palavras na minha boca porque a gente não pode sequer falar sobre esse assunto olha que maravilha estamos proibidos de falar sobre isso tem que sair com o bloco alçapão do Dopes essa é maravilhosa eu adorei mas eu não sei eu não quero mais responder o processinho muito obrigada tá então o pessoal aí inclusive olha gente esse ano o carnaval vai ser muito difícil para mim vocês sabem que eu sou nascida e criada dentro de um ambiente de escola de samba vocês sabem disso e eu vou dizer uma coisa esse ano o carnaval vai ser muito difícil para mim porque vão ter vários blocos e escolas com temas lacradores tá e eu sinto muita falta e eu tenho a mais absoluta certeza que muita gente sente muita falta desses bloquinhos que eram frequentados por famílias ou que mesmo para a juventude uma ocupação de espaço nesse sentido e é isso aí para mim falta e eu acredito que para muita gente também né é bom eu aqui do Rio de Janeiro é o paraíso da lacração né gente o que mais tem aqui é o bloco da lacração eu não vou botar o nariz literalmente para fora de casa no final eu explico o que foi do meu nariz já expliquei lá no Instagram tem uma galera que perguntando no final eu digo deixa eu continuar aqui gente Dan Ribeiro Rafaela parabéns pelo aniversário foi meu aniversário essa semana obrigada Dan e essa história do Jean Tamal contada esse angu está cheio de caroço e dos grandes com certeza com certeza Dan Ribeiro Leandro Selit a resposta de Israel Rápida para a ajuda em Brumadinho me animou muito só temos a ganhar com essa parceria estou ansioso para que o projeto de implementação de plantas de dessalização no Nordeste se concretize e tem muita gente pedindo o link dos canais de vocês nosso querido Café Mágica está passando lá e eu vou deixar aqui no final na descrição deste vídeo o link de cada uma para vocês assinarem darem beijo elas adoram podem rimar elas à vontade a gente é de direita a gente gosta de elogios tá então aqui quer mais Dan Ribeiro queria também parabenizar vocês pela iniciativa curti muito as vingadoras opressoras olha Rafaela alguém já te disse que você parece a Sandra Bullock já é uma galera gente mas não parece não só só no vídeo seria só o salário dela estava bom então vamos agora acho que já encerrou as considerações por enquanto de Brumadinho a gente pode dar uma pincelada porque já estourou nosso tempo pela Venezuela e vou começar pela nossa prof linda que temos a considerar pela Venezuela que recapitulando aqui estão tentando na verdade foi um movimento começado pelos Estados Unidos que o nosso Trump e o nosso VP o vice-presidente dos Estados Unidos pediram para que o povo fosse à rua enfim o Guaído que é o presidente do gente presidente não é o presidente do legislativo deles lá se autodeclarou presidente interino da Venezuela como a forma mesmo de peitar o Maduro o povo foi para a rua virou uma confusão nada porque a maioria do povo venezuelano não quer o Maduro no poder o Maduro mandou descer o pau em todo mundo através do exército virou um pandemônio e aí foi o que aconteceu em Brumadinho aqui a gente parou de ver porque a imprensa parou de dar sobre o Venezuela começou a falar de Brumadinho a gente está tentando coletar informações também as meninas parece que conseguiram quem conseguiu informação atualizada vou começar pela doutora professora Marisa vamos lá não sou doutora não gente não sou máxima sou especialista especialistas empoderados em educação bom a situação na Venezuela ela começou começou esses protestos no dia 23 de janeiro que é um marco para eles que foi quando eles conseguiram leupar um outro ditador que tinha lá pela Venezuela que eu não me lembro o nome dele agora e eles aproveitaram para usar esse dia e fazer um movimento forte quem acompanha a gente no Twitter viu a gente tweetou o dia inteiro a hashtag 23me e acompanhou só que no auge dessa história toda que o presidente do legislativo se declarou presidente interino da Venezuela Trump Bolsonaro reconheceram ele as ditaduras China etc etc ficaram do lado do Maduro aconteceu esse estouro da barragem de Brumadinho e a gente parou um pouco de acompanhar a mídia já não estava não estava passando muita coisa né mas está bem feia a situação por lá ainda tá eu vi alguns vídeos hoje antes de entrar aqui na transmissão inclusive da guarda bolivariana roubando o celular das pessoas na rua para que eles não postem imagens do que está acontecendo lá teve um caso de um edifício onde eles estavam postando vídeos eles descobriram de qual janela era a polícia invadiu e está prendendo gente lá está morrendo gente lá a última notícia que eu tive era de 19 mortos parece mas a gente não tem os dados atualizados o Maduro está querendo cortar a internet não sei se ele cortou a gente não consegue ter muito acesso às notícias a última notícia que eu vi é que tinha sido dado um ultimato para ele para que ele saísse do poder e finalmente deixasse o presidente da Assembleia assumir para convocar novas eleições eu tinha visto no Twitter uma declaração do Guaidó que é o presidente da Assembleia dizendo que demoraria de seis a oito meses para convocar uma eleição nova mas agora eu entrei aqui na internet e já vi que a Rússia disse que esse ultimato que foi dado para a Venezuela é um absurdo o embaixador russo na ONU Vasily Nebenzia não sei como é que se pronuncia mas ele disse que o ultimato europeu dado a Venezuela é um absurdo e agora poucas horas atrás o Maduro se pronunciou e inclusive tirou um sarro perguntou oito dias de que que ele tinha oito dias para deixar o poder ele pergunta oito dias de que pelo visto a coisa vai longe e infelizmente a Venezuela vive uma guerra civil passo a palavra para as meninas para a gente não estourar mais ainda o tempo A Israel reconheceu também aqui Guaidou como presidente hoje acabei de ver e aí meninas quem vem? Bom para mim falar da Venezuela é muito muito difícil em razão do pessoal que eu tenho que eu tenho lá que não só passa as informações como como tenta passar o maior número de informações seguras né mais da metade deles a gente já não tem mais contato porque estão sem meios de conseguir mandar alguma coisa para a gente então essa essa resenha aí ela vem desde 2009 pelo menos e enfim é para né para a gente falar um pouco sobre a questão da o que está acontecendo lá não é uma crise humanitária está acontecendo lá mais por ditadura socialista então para falar em ditadura eu quero lembrar a todos que hoje é o dia internacional da lembrança do holocausto e para a gente poder ter um pouco de botar a mão na consciência porque eu estou vendo muita gente falar que ah não o Brasil não tem que se envolver nisso mas o Brasil financiou isso né o Brasil eles são os nossos vizinhos e enfim sozinhos eles não vão conseguir e essa também é uma das consequências do desarmamento civil né então isso é importante deixar claro né então desarmamento nunca mais e é isso eu sei o que eu sei de lá agora é que está um caos está um caos as milícias estão entrando nas casas está tendo tortura a rodo a rodo mesmo e as milícias elas já chegam atirando já entram atirando vão somar aí se eu não me engano 38 mortos isso oficiais de manifestações e é isso daí né eu queria muito que o Maduro tomasse alguma medida contra o Guaidó para que a gente pudesse ver de fato as comunidades internacionais se mexendo né mas ele ainda não está idiota ele ainda não é imbecil o suficiente para fazer isso então ele está só mirando na população ou seja sempre mirando dos mais fracos e é isso daí né é covarde e é isso daí a ONU está dividida segundo aqui conselhos da ONU se dividem a ONU só se mete onde não deve agora com o Brumadinho a ONU só lamentou lamentou cadê que mandou ajuda mandou alguma coisa para cá lamentar é mole né quem mandou ajuda foi quem? Israel inclusive está chegando agora às 21 horas a equipe de Israel né para ajudar nos resgates e a gente está muito grato com essa parceria eu não vi nada dos Estados Unidos alguém viu alguma coisa do Trump a gente só vai ver alguma coisa agora segunda-feira então a gente só vai voltar a ter notícia segunda-feira dos Estados Unidos eles não deram nada né o Trump não deu nenhum tipo de declaração também não o que eles falaram foi sobre outra coisa que eles falaram as últimas coisas foi sobre a Venezuela não ter legitimidade para romper acordos de diplomacia eles não vão não podem expulsar ninguém segundo o governo dos Estados Unidos porque o Maduro não tem legitimidade para isso é isso não e sobre Brumadinho o Trump também não falou nada ninguém de lá também se solidarizou por enquanto vamos ver mas Israel se solidarizou Israel mandou uma tropa para poder trazer scanner de infravermelho para localizar corpo então dentro desse fato aí quem se mexeu para ajudar o Brasil foi Israel mas teve sim entre as relações diplomáticas teve sim inclusive uma ajuda sensacional de tecnologia que o Maduro vai chegar hoje 21 horas então provavelmente vai ter alguma transmissão ao vivo em algum canal Camilinha considerações aí para a gente encerrar vamos às considerações finais da Venezuela da Venezuela primeiro eu quero iniciar a minha consideração para falar da manifestação da Unilivres para a galera aqui de São Paulo porque é o seguinte a Uni a União Nacional dos Estudantes foi lá dar apoio para Maduro mas os bonitos não estão lá na Venezuela tomando bala de borracha igual os estudantes da Venezuela então o pessoal bala de borracha não lá bala não é de borracha cara bala de verdade eu falei bala de borracha? ai desculpa não gente é bala não então lá tomando bala na cara igual os estudantes da Venezuela então o pessoal aqui de São Paulo fez a Unilivres que é a união dos estudantes da direita e eles vão fazer uma passeata contra a Uni Uni não me representa então saiu até na Gazeta a manifestação deles acesse aí o Facebook participem por favor Direita São Paulo vai estar lá somos co-organizadores também vou colocar o link das minas todos aqui embaixo provavelmente vou botar essa informação também aqui vou colocar também vou mandar para vocês o link da Unilivres porque a gente do Direita São Paulo é co-organizador também a gente está ajudando na verdade a Direita São Paulo está organizando junto com eles a gente está ajudando a divulgar por conta de enfim precisa Rafa agora sobre o Maduro em si o Maduro ele rejeitou o ultimato dos europeus por novas eleições eles deram três dias ele falou que não ia fazer depois deram oito ele também falou que não vai fazer que só vai argumentar e está disposto a conversar então Reino Unido Alemanha França e Espanha disseram que se ele não abrir uma nova eleição eles vão reconhecer o Gaidó sim como presidente ele tem oito dias para isso o Maduro está há seis anos agora 2019 faz sete anos que ele está no poder e nesse meio tempo ele conseguiu acabar com a Venezuela economicamente socialmente e politicamente a inflação do país esse ano vai chegar a 10 milhões por cento e ele ainda resolve aumentar o salário mínimo isso lembra muito as ações do PT porque quanto maior era a crise econômica mais eles abriam para fazer compra mais eles aumentavam o salário mínimo é muita estratégia do PT que é que é a crise e depois vinha a solução mas o caso da Venezuela como eu já expliquei em alguns vídeos lá no meu canal ele é minuciosamente explicado na teoria da subversão que é uma teoria que fala como é que numa sociedade aberta consegue se implantar o comunismo então eu só vou falar que as fases são quatro fases eu peguei todas juntei numa linha só e aí a gente faz as considerações finais tá Rafa para transformar uma sociedade aberta numa fechada ela precisa de igualitarismo subida de expectativas as aspirações versus realidade descontentamento do povo redução de produtividade recessão da economia inquietação social instabilidade financeira inicia-se o radicalismo a luta pelo poder a guerra civil a revolução a invasão e por fim a sociedade se fecha e vira uma Cuba a Venezuela ela já tá na quarta fase que é inquietação guerra civil e luta pelo poder olha isso gente é triste foi ótima sua consideração também Camilinha obrigada a gente vai manter também vocês informados sigam a Camila aqui gente também vou botar o canal dela aqui embaixo e as redes sociais das meninas também tá então quando acabar a live fiquem aqui que eu vou atualizar aqui embaixo as descrições considerações de Paulinha Rafa põe pra você a tela que caiu de novo gente na próxima que eu transmiti eu vou estar mais eu vou estar mais familiarizada aqui com essas coisas e peço desculpa aí a galera com a paciência que eu tenho que botar a câmera eu tô de câmera woman aqui mas importante é que deu tudo certo está dando vamos lá considerações finais de Paulinha dá uma pincelada sobre tudo que você acha que ainda não conseguiu falar Paulinha olha eu acho que a gente conseguiu abranger bastante coisa e mais os vídeos que a gente postou então pedi pro pessoal acompanhar os nossos canais aí porque a gente falou muita coisa nos vídeos e por favor me ajuda meu canal tá com 19.900 e falta cento e poucas pessoas pra chegar em 200.000 899.000 e 193 então entra eu aí Paula Marisa Paula Marisa se inscreve lá vamos ver se ainda é só se ainda hoje eu chego nos 200.000 porque eu não sei mas eu quero chegar aos 200.000 e muito obrigada Rafa o pessoal que tá dando um retorno sensacional do Divas da Opressão que é um quadro que já fazia tempo que eu queria fazer eu tô muito feliz de ter vocês junto nessa empreitada e a gente nem conseguiu falar sobre o programinha lacrístico que vai ter na Jovem Pan o Eva que estreia na segunda-feira com quatro feministas eles copiaram a nossa ideia que é maravilhosa de fazer esse hangout com quatro mulheres só que eles pegaram quatro feministas e vão falar um monte de lacração então o pessoal que estiver acompanhando aí o Eva Eva é o programinha que vai ter depois do Morning Show vai lá incomoda eles pede pra eles chamarem a gente tem duas divas em São Paulo tem a Camila e a Estela elas moram lá em São Paulo e seria muito legal ter uma delas na bancada é isso que eu acho muito obrigada amanhã 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 depois do Morning Show estreia vão lá eu que agradeço a presença da Paulinha eu já era fã dessa mulher e olha que honra agora ela está aqui acreditem nos sonhos de vocês agora ela está aqui no meu meio de canal está vendo aí obrigada Paulona Paulinha não é Paulona essa mulher agora Teté bom pessoal é isso aí quero deixar aquele abraço para vocês quero ver Maria do Rosário sendo processada pelo ator porque ela falou que o ator era um miliciano achei aquilo maravilhoso e não sei se vocês viram depois vocês dão uma visitadinha lá no Twitter do Maria do Rosário mas ela chamou o Nathaniel o Ney Ratsu de Nathaniel foi maravilhoso o nome do ator é Sandro Rocha ela chamou o Benjamin Nathaniel de Benjamin Nathaniel foi maravilhoso sabe a zoeira está comendo para cima da Maria do Rosário eu já não estou aguentando mais eu estou rindo muito e é isso daí então esse negócio também da lacração do Eva só Deus na causa tenho até dó porque assim não adianta eles nunca vão colocar mulheres conservadoras dentro de um programa desse porte porque na verdade o movimento mais caro para toda essa new left é o movimento feminista porque gostemos ou não mulheres costumam colocar o emocional costumam não é regra tá mas colocam sim o emocional na frente do racional e o movimento feminista samba largado nesse lance aí na cabecinha das mulheres em razão disso então para mim feminismo é um movimento de mulher trouxa não gostou tá pede meu epítimo aquele abraço obrigada Tete Stephanie gente é outra que eu conheço assim sei lá eu conheço a Stephanie já no início aí que eu comecei a me integrar sobre política ela também é uma mulher que eu admiro muito um crânio uma enciclopédia ambulante a Camelinha foi a última que eu conheci e também tô encantada a Camelinha também é outra maravilhosa um beijo Camelinha que eu não fiz as suas considerações lá eu só tô falando aqui um pouquinho mais porque apresentando vocês pra minha galera daqui e a Tete também é uma das fundadoras do Direito a São Paulo então é uma representante muito foda de lá a galera que foi de São Paulo pode adicionar seguir essa mulher aí é uma enciclopédia ambulante e agora vou me despedir aqui com as considerações dos nossos superchats né então vamos lá primeiro eu quero agradecer muito ao Fernando do Cafemática que foi o nosso moderador do chat eu coloquei ele ali Fernandinho obrigada por por se solidarizar com a minha atrapalhação aqui e você foi maravilhoso eu consegui captar aí todos os superchats me mandou print gente olha que bonitinho tá aqui Fernando sigam o canal dele também Cafemática ele é um professor de matemática que descomplica a matemática para vocês então ó sensacional e é de direita aí tá amores então vamos lá vou falar aqui o Ítalo Gularo estava presente na nossa live vamos todo mundo mandar beijo aqui podem abrir seus microfones meninos o Ítalo Gularo beijo o Ítalo o Ítalo é um cara que eu respeito muito cara como eu gosto desse cara tenho um grande respeito pelo Ítalo Ítalo sinta-se beijado abraçado por todas as divas aqui ele falou cara muito boa transmissão então Ítalo seu elogio vale por mil outro que estava conosco é o Nanduora eu digo que ele é meu padrinho aí junto com a Paula Marisa meus padres do YouTube que foi quem foram os primeiros ali que me daram as boas-vindas os primeiros dos grandes né são pessoas que eu admiro muito Nando beijo meninas pro Nando aí também tá com a gente abro os microfones meninas beijo pro Nando beijo pro Nando beijo pro Nando é que eu me distraí nesse comentário desculpa Nando beijão obrigada beijo Nando valeu a moral mas a gente sabe que tu não gosta de mulher então nem adianta ele é o misógenes 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 Nandinho você tem nossa admiração Norberto Chimenez doou 50 reais gente olha isso aí tá boa essa doação obrigada isso tem dinheiro pra Rafa e disse que ama a gente a gente ama também vocês todos Ricardo Rocha parabéns pela iniciativa do canal beijo Ricardo obrigada pela doação Paulo JK Santista na época da privatização da Vale fui empolgadamente usar cotas do meu FGTS e mal dei ouvidos ao doutor Enéas e olhem a zica olhem a zica pois é o doutor Enéas já dizia isso lá atrás realmente e o lembrete que o Fernando me deu obrigada Fernando ele é eficiente gente falou pra vocês darem dicas de livros então vamos uma dica de livro de cada uma aí pra gente fechar Poneurologia pronto a minha dica de livro é Poneurologia a ciência do mal né que fala sobre os governantes aí que são verdadeiros psicopatas essa é a minha dica Poneurologia vou botar aqui embaixo também a dica de cada uma tá aqui ó o livro tá aqui é esse aqui gente tem resenha lá no meu canal hein deixa eu abrir tem resenha desse livro no canal da professora Paula Marisa foi por causa da resenha dela que eu comprei o livro que foi maravilhosa maravilhoso esse livro Lobachevski né eu adoro falar o nome desse homem eu vou colocar o link lá já da lojinha da Paula vem já nossa loja eu infelizmente eu não sou dona da Amazon ainda mas quem comprar pelo link que tem lá nos meus vídeos vai entrar na Amazon e ajuda o meu canal gostaria muito de ser a dona da Amazon mas por enquanto tá bom eu vou dar uma pessoa séria eu vou parar com esse negócio eu vou indicar o livro que eu tô lendo que é o Direitos Máximos Deveres Mínimos muito bom lançamento aí da Editora Record ele não tá aqui agora ele tá lá na minha mesa mas vai por mim indiquei ele e quem for no vídeo de hoje no meu canal vai encontrar o link pra comprar ele muito bom muito bom ó vamos todo mundo eu vou botar o link aqui da do canal da Amazon da Paulinho pronto no link da Amazon da Paulinho pra vocês aqui no na descrição entrem daqui a 10 minutinhos que a descrição já vai estar toda completa do vídeo e o pessoal dos velhos companheiros estavam com a gente também então um beijo beijo velhos companheiros Rafaela disse que o exército da Venezuela me achará é uma facção criminosa com certeza Rafaela você está certíssima como toda Rafaela é isso aí a galera deu muito like tá quase o dobro de gente ao vivo é isso aí somos um estouro na internet bem humildes bem humildezinhas nós somos e vou colocar o Instagram da galera das meninas a Omarada tá apaixonada pelas meninas todo mundo pediu no Instagram também e eu vou botar o Instagram de todo mundo aqui embaixo então daqui a Rafa deixa eu só te dar dois livros aqui pra eles que complementam o da professora e o da Esther vamos lá é um é o Desinformação esse livro eu estou usando muito pra fazer os meus vídeos porque eu sempre coloco a notícia e explico um fato histórico porque começou essa notícia né então eu estou usando muito esse livro Desinformação pra vocês entenderem até o que aconteceu em 1964 esse livro aqui tem que ser a base vocês tem que ler esse pra entender e o outro é a mente esquerdista que ele conta sobre a natureza e a liberdade humana e porque que as pessoas mais intelectualmente limitadas elas vão pra esquerda porque elas têm medo de enfrentar a vida olha mas é muito mais complexo do que isso que eu estou falando né só dei uma pincelada claro quem se interessar vai comprar o livro e todas nós temos aqui atrás né estou vendo aqui em comum o mínimo é é o mínimo é leitura obrigatória né o mínimo é o mínimo o mínimo é o mínimo o mínimo é o mínimo que você tem que saber porque se ele não fosse o mínimo ele seria o máximo gente ele é o máximo porque ele é o mínimo ai meu Deus pois é então todas com o mínimo também aqui na cabeceira e a gente encerra acho que agora dá pra encerrar né meninas vamos a gente passa meia hora mas é isso aí um monte de mulher ah Bruno Johnson acabou de ah é pra fechar então vamos fechar com ele Bruno Johnson que acabou de comentar Super 10 Alive beijo Bruno Bruno Johnson também é nosso muso aqui então um beijo Bruno um beijo pra todos vocês que assistiram até o final que aguentaram as quatro tagarelas aqui com vocês lembrando que semana que vem o vídeo a live de vez da opressão vai ser no canal da Camila que vos fala aí embaixo aqui ó apontando aqui a menina vai ser no canal dela vai ter descrição no vídeo lá pra você já assinar e não perder nenhum vídeo da Camila e de nenhuma de nós durante a semana também então um beijo pra esses black black direta a menos só é a gente que não tem Camila olha o bullying só é a gente que não tem a camiseta do direito ó pois é manda aqui é só as mais bonitas que tem só é a gente solesta silva só que eu revendo a feminista vocês estão de bullying aí é isso aí então pessoal aquele abraço hein fiquem com Deus beijos pra todos e ó só pra dizer eu não levei o feminista não é uma brincadeira eu fiz uma cirurgia interna no meu nariz pra tirar um uma fibrose e é isso por aí mas já 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 tô ótima já já eu tiro curativo o canal opinião conservadora também tá aqui o rap é muito bom o canal deles eles ensinam história história da direita muito bom é um professor de história que ensina história de verdade é o opinião conservadora tá sempre dando like mesmo um beijo pra galera da opinião ó mais um pra vocês seguirem gente a gente queria tá todo mundo pedindo duas horas de live vamos reconsiderar isso um dia que um dia quem sabe é que diminui o alcance aí viu temos uma pessoa que fala é vocês tem que ficar com vontade de assistir a gente é a gente tem que deixar eles na vontade com gostinho te quero mais então vamos lá com gostinho te quero mais aquele abraço um beijo eu tô sem curativo linda aqui pra gravar mais vídeos pra vocês e um beijo de todos vocês uma ótima semana um beijo no coração dos meus desejistas que eu amo vocês beijo beijo meninas um beijo no coração um beijo no coração